Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Nosso momento bom, meu momento gostoso de cada dia Que é o momento em que podemos estar juntos falando de temas relevantes Temas que fazem diferença para o nosso dia a dia Muitíssimo obrigada pela sua companhia Obrigada porque você tem nos acompanhado não apenas na televisão Mas também nas nossas redes sociais Tem lá curtido os nossos temas, tem compartilhado os nossos temas E isso é muito bom, que Deus abençoe cada um de vocês Você já sabe que você pode, sempre que quer ver um assunto sendo debatido Sendo refletido por profissionais É só mandar aqui pra gente, que a gente vai buscar gente E conversar com você sobre esse tema Quando a gente quer uma orientação A gente às vezes pensa que é só pra gente, mas na verdade não é Muitas outras pessoas acabam sendo abençoadas também com aquilo que a gente trata aqui no programa Muitíssimo obrigada a todos vocês Obrigada especialmente, vocês sabem que eu não posso deixar de registrar A você querido semeador de boas novas Que nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia Aqui transmitindo Jesus Ficamos honrados de ser reconhecido por você Como uma terra fértil Onde você pode semear E saber que a sua semente frutifica Que a sua semente Ela vai também abençoar vidas Que o Senhor Jesus Que conhece o teu coração Possa te recompensar Com toda sorte de bênçãos materiais e bênçãos espirituais E manter acesa essa chama Aí no teu coração De semear no reino de Deus Mais uma vez Gratíssima pela companhia de todos vocês No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema Que é uma solicitação de telespectador No primeiro momento Esse tema nos pareceu assim meio estranho E talvez um tema que não fosse tão interessante da gente falar Mas analisando ele melhor Nós percebemos e entendemos a importância de tratar sim E de refletir sobre esse assunto Porque não passa por nenhum tipo de ingenuidade Sabemos que os maus tratos aos animais Eles acontecem desde que o mundo é mundo E todo o tempo eles aconteceram O que nos causa estranheza E verdadeiro espanto É perceber o nível desses maus tratos Ainda nos dias de hoje Com todo o avanço da nossa civilização E mais estranheza ainda E mais incômodo ainda É a gente pensar que alguns animais Eles são especialmente preparados Para matar ou morrer Em lutas com o objetivo único e exclusivo De proporcionar dinheiro e diversão Para humanos É para nós humanos No Cabeça para Cima de hoje A gente vai conversar com você Sobre rinha de animais Começamos com o nosso informativo A legislação no Brasil Protege os animais desde 1934 O decreto de junho daquele ano Garante a proteção de animais domésticos E os pertencentes à fauna brasileira Ou os exóticos Além dos animais de trabalho ou produção Ainda assim as rinhas de animais São comuns no país As brigas mais frequentes São as de galos e cães No Brasil Essa atividade é considerada crime Mas a fiscalização ineficiente Não consegue parar esta prática Que condiciona animais dóceis Em máquinas mortíferas Os animais ficam traumatizados Com o treinamento Os mesmos sofrem maus tratos pelos donos Como queimaduras e espancamento De acordo com a lei dos crimes ambientais Os atos de abuso e de maus tratos com animais Configuram crime ambiental Portanto, devem ser comunicados à polícia Que registrará a ocorrência Instaurando inquérito A autoridade policial é obrigada A proceder com a investigação de fatos Que em tese Configuram crime ambiental É isso aí Crime, crime ambiental Mas é uma coisa muito comum A rinha de animais ainda Aqui em nosso país Não apenas no Brasil Isso acontece em todo mundo Mas a gente vai colocar foco No nosso país Vamos falar sobre esse tema E para falar sobre rinha de animais Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio O Bruno Pérez O Bruno é médico veterinário Também inspetor da Delegacia De Proteção ao Meio Ambiente Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Prazer é meu Isso aí Prazer em recebê-lo aqui Cuidar do meio ambiente Hoje é um desafio, né Bruno? É difícil, é complicado A gente tem uma legislação frágil E a briga atual É conseguir mudar alguns aspectos da lei Para dar mais força Para a polícia E para os órgãos que combatem Os crimes ambientais de modo geral A gente em algum momento Precisa despertar Para a importância de cuidar do meio ambiente Verdade Cuidar do meio ambiente Fundamental Muito bom ter você aqui Obrigada de verdade Muito obrigada Também conosco a Suzane Riso Suzane é subsecretária Da Subsecretaria de Bem-Estar Animal Do Rio de Janeiro A SUBEM É isso? Isso mesmo Muito obrigada pela sua presença aqui Eu que agradeço muitíssimo Estar aqui presente É um prazer enorme E poder tratar de um tema tão difícil Como esse também, né? Verdade E um tema que exige muita ação Muita integração entre todos os órgãos da sociedade Também Importante mesmo a gente falar, né Suzane Porque Num tempo em que cuidar de humanos está tão difícil A gente começa a dizer assim Caramba, vamos pensar ainda em cuidar de animais? Mas é quase que um processo único A gente poder se importar com os animais Sabendo que eles sofrem Sabendo que eles interagem com os seres humanos E fazem diferença E porque é preciso mesmo cuidar deles, não é? É uma integração, né? Não existe bem-estar animal Se não houver bem-estar humano E vice-versa Então quando a gente trata do animal A gente trata do ser humano também É verdade Isso é uma consciência super importante Completa o nosso time de hoje, gente O tenente Diego Jorge Vasconcelos Ele é chefe da comunicação social Do Comando de Polícia Ambiental O CEPAM Aqui do Rio de Janeiro? Sim, é o Comando de Polícia Ambiental Da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro É uma unidade especializada no combate aos crimes ambientais De novo, né? Aí, num desafio danado De... No meio dessa... O Rio de Janeiro Ele ainda tem uma floresta, né? Que circunda a cidade A gente pensar Claro que um crime ambiental Não acontece só na floresta Mas ele... É um desafio É... Esse trabalho Não só aqui Mas em qualquer lugar, né? Sim É uma luta constante Que vai além da... Simples aplicação de normas, né? Mas vai também a questão da conscientização E a busca para que as pessoas Tenham consciência do seu papel Nessa... Nessa... Nessa luta, né? De... Ter um meio ambiente Saudável E equilibrado E entender que isso é importante Para toda a sociedade Para o ser humano Principalmente É verdade A gente tem visto ultimamente Eu sou da Amazônia Sou de Manaus, né? E o pessoal brinca muito, né? Essa coisa assim Ah, lá... Hoje está melhorando um pouquinho Mas ainda acontece muito O pessoal fica brincando assim Ah, lá a gente chega em Manaus Tem índio andando no meio da rua Jacarei andando no meio da rua Esse negócio todo, né? É porque ali Floresta Amazônica Essa coisa toda Mas é muito interessante Porque é mais fácil A gente ver jacarei andando No meio da rua Aqui no Rio Né? Aqui na Barra da Tijuca Então, onde a gente fica É muito mais comum Jacarei estão aí Fugindo das lagoas, né? Porque as lagoas Estão sendo ameaçadas Estão sendo Devastadas É muito mais fácil A gente ver jacarei andando No meio da rua aqui Do que, por exemplo, lá, né? Semana passada Eu estava vindo aqui Para o trabalho E passando ali Pela Avenida das Américas Eu tive o desprazer De ver Foram três momentos Diferentes capivaras No meio da rua Mortas Atropeladas, né? E as bichinhas Estavam ali A gente diz Por que O que é que uma capivara Está fazendo Ali? Na verdade Acho que a pergunta Tem que ser outra, né? O que é que nós Estamos fazendo no meio Da capivara Porque a gente está expandindo De uma tal maneira Que a gente começa a entrar No hábito dos animais É verdade A resposta é exatamente essa Ela está ali Porque a gente invade Os espaços dela E tal Acaba com o espaço dela Não sabe para onde ir Não tem mais o que comer E vai buscando alternativas E acaba assim morta Numa estrada Nessa questão toda Gente Nós vamos falar Sobre rinha de animais E de fato A gente recebeu Esse assunto No primeiro momento Ele causa estrença Falar de rinha De animal Não faz sentido Mas depois A gente começou a ver Como é importante A gente Tratar desse assunto A gente poder falar Desse assunto O que pode ser considerado Rinha de animal Toda disputa Entre animais É um jogo Na verdade Isso vale dinheiro São apostas A rinha Ela tem O objetivo Exclusivo De promover Um jogo Uma participação Valendo dinheiro Os animais Vão brigar E vão brigar Até a morte Ou Quando fica ferido Que não consegue mais E Isso Valendo dinheiro E é muito comum Isso ainda No nosso Brasil Sim Pelo menos Pela DPMA Eu posso dizer Que nós já A quantidade de denúncias Que recebemos Sobre rinha de galos É muito grande Principalmente rinha de galos E Não é incomum A participação De agentes públicos Nessas rinhas Políticos Já foram encontrados Em rinhas Agentes policiais E existe um apelo Como É o que é usado Na vaquejada Cultural Para que esse tipo De atividade Continue acontecendo Apesar de ilegal Obviamente Inequívoca A crueldade Os maus tratos Aos animais Nesses eventos Quais são os animais Mais utilizados A gente sabe Que o galo É muito comum O pessoal Na matéria Até falou A questão de cachorro Né Mas Tem outros animais Envolvidos A gente já ouviu Falar também E tem Existem Denúncias O Bruno Pode também Passar mais Essa incidência Mas de canários De pássaros Né Então a gente ouve É histórico Né A gente ouve Já há muitos anos Vem na história Da humanidade A questão do animal Sempre sendo usado E colocado Nesse tipo De situação Indevida Tá De prazer De distração Sempre numa briga Antes uma briga Até com o ser humano Que é a história Dos leões Né Que eram colocados Dentro da arena Pra serem Servirem de atração As pessoas iam pra lá E aplaudiam Quando comiam as pessoas Né Então é uma Se você olhar Na história da humanidade Isso vem acompanhando Infelizmente a humanidade Mas em 2017 A gente precisa evoluir É verdade Isso não pode ser aceito Como sendo Cultural Tradicional Não é desculpa Pra violentar Maltratar Estimular a violência De qualquer animal E de pessoas Que tá intimamente ligado É A gente A gente fala Eu acho que não é considerado Uma rinha Mas entra nessa Nessa coisa Também da violência Contra animais Mals tratos As touradas que acontecem Né O pessoal vai lá Há muito tempo As desculpas São sempre as mesmas Que já acontecem Há muito tempo A tradição A tradição E assim São desculpas Que não Que não justificam O mal que é causado Então Eu acho que Nós Temos o orgulho De nos Autodeterminar Autodeterminarmos Seres racionais E Infelizmente Hoje Apesar desse tempo Todo Que nós convivemos Com essa racionalidade A gente ainda não consegue Parar e pensar E usá-la Da forma apropriada Então as pessoas Elas Pensam De forma muito superficial A nossa razão Ela é utilizada De forma muito superficial E O grande problema De tudo é que O homem Na verdade Ele sempre se coloca Acima de tudo E Eu acho que esse É o cerne No caso É a base de todo o problema Quando o ser humano Se coloca acima da natureza Acima dos animais Isso Não é um discurso Filosófico Na verdade É um discurso prático Porque se você Analisar de forma racional E objetivo Você vai ver que você Depende da natureza Você faz parte dela Você não está acima E nem abaixo Você é um ser Que integra tudo aquilo E se você Atua de forma A desequilibrar a natureza Aquilo vai fazer mal A você também Então A gente tem Que ter a consciência Que a gente deve Se utilizar dos recursos naturais E tudo mais E nisso Os animais estão inseridos Nós precisamos nos alimentar Cada um tem a sua Nós temos nossas necessidades Mas não precisamos agir De forma primitiva Nós acabamos agindo Pior do que os animais Que nós dizemos Não serem racionais Animais não colocam animais Para brigar Animais não fazem Maldade Ah, mas o animal briga O fato dele brigar Ele não está brigando Por maldade Aquilo é uma condição de instinto Ele briga porque Na natureza O que é o mais importante É a vida Então Para a procriação da espécie O mais interessante É que sobreviva Que vai se multiplicar O mais forte E o que ganha A briga Na natureza É o mais forte Aquele que vai ter Gênes mais saudáveis E com isso Vai perpetuar Aquela espécie Então a briga na natureza Isso é um ponto importante Eles não brigam Por maldade E nem por dinheiro Exatamente Nem por dinheiro Nem por diversão A finalidade de tudo Como qualquer coisa Que envolva atividade humana A maioria delas A finalidade é sempre O lucro É dinheiro Isso é um vício Rinha É jogo É vício É uma prática Muito difícil De ser combatida E tem outro fator Que me chama muito a atenção Eu sou professora Há 25 anos De medicina veterinária E a gente pesquisa Muito isso Sempre ministrando Aulas de bem-estar Ética e bem-estar E já existem Pesquisas Estudos Comprovando Que mais de 80% Dos casos Onde tem violência Contra o animal Tem violência Contra o incapaz Naquela Essa pessoa Pratica violência Contra uma outra pessoa Faz todo sentido Já está comprovado Cientificamente Cientificamente Fazendo essa relação Isso já não é mais Uma coisa que a gente acha É comprovado Então toda vez Que uma pessoa Pratica uma violência Contra o animal Tem que se verificar Ele pode ser um indício Pode ser até uma forma De prevenir Quando você atua E aí entra Os nossos colegas Perfeitas Brilhantemente Fazendo esse trabalho Você previne A violência Contra uma criança Contra um idoso Contra um Como chama Uma pessoa Que tem Uma incapacidade Relativa Aquele ser O ser humano Que você acha Mais forte Do que todos E eu fico pensando Que assim Os dois fatores Quem estimula E promove Essas brigas Essas rinhas Essa coisa toda Contra os animais E também Quem assiste Quem se diverte Com aquela violência Com aquela maldade Com o sofrimento Dos animais De repente Vai perdendo A capacidade De se sensibilizar Com a dor Do humano Também Começa a olhar Para a violência Para a dor Com olhos De naturalidade E eu acho Que a tua fala É fantástica No sentido De nos alertar Para que São coisas Com as quais A gente não pode Se acostumar E a gente tem Que entender Aquilo que vocês Estão falando O tempo todo Os animais Animais e humanos Fazem parte De um contexto Que se retroajudam Retroalimentam No sentido De vida De qualidade De vida De ambiente Dessa questão toda Isso é Esse ponto citado Pela Suzane Tem um trabalho Inclusive de um oficial Da Polícia Militar De São Paulo Relacionando a violência Contra animais A violência contra humanos Ele fez esse link Eu não lembro agora O nome dele E faz um trabalho Bem detalhado Falando sobre isso Dizendo que Esses estudos A teoria do link Começou inclusive Nos Estados Unidos Onde a pessoa Que exercia a violência Contra animais Praticava a violência Contra animais Que também o fazia Contra seres humanos Isso não é uma ideia nova Esse dado Que eu estou trazendo Ele foi exposto Foi colocado Na ANCLEVEPA Uns quatro anos atrás Cinco, seis anos atrás No Pará Um congresso nacional De clínicos veterinários Pela WSPA Então ainda WSPA Que é uma ONG mundial Que é uma ONG mundial Com sede na Inglaterra E ela fez uma pesquisa mundial Então mais de 90% Eu tenho esses dados Mas mais de 90% Acontece violência Quando acontece com o animal Acontece com uma pessoa E mais de 90% Praticada por homens É um dado importante A ser trabalhado A gente nunca Nunca não lembro Assim de A gente ter estourado Alguma rinha de galo Ou ter recebido Pessoas na delegacia Trazidas pela polícia militar Que participavam De uma rinha de galo Ter visto mulheres Entre eles Sem discriminação Sem discriminação Sem discriminação E colocando uma questão A gente não vê as mulheres À frente desse negócio Mas de repente O seu marido Está aí Participando de rinhas E promovendo rinhas É bom prestar atenção É bom começar uma conversa Para que isso Acabe Acabe de verdade Porque talvez Esse marido Que participa Ou promove rinhas De repente Dentro de casa Também Maltrata a mulher Essa coisa toda Eu preciso ir para o intervalo Agora No nosso primeiro intervalo Vou para o intervalo Eu volto já já Eu queria até entender Com vocês Porque eu tenho certeza Que vocês conhecem Como é que funcionam Essas rinhas E é bom a gente Falar um pouquinho Para o telespectador É como é que esses animais Eles são preparados Porque é É demais É desastroso Mas como é que eles São preparados Para poder participar De uma rinha Está legal? Vou para o intervalo E a gente volta já Hoje aqui Conversando com você Sobre rinha de animais Porque Importante a gente Entender o nível De violência De maldade Que acontece Nesse tipo de competição E como já foi dito Aqui pelos nossos convidados Via de regras As pessoas que se deliciam Com esse tipo de luta Com esse tipo de programação Da briga entre animais São pessoas violentas Ou que estimulam a violência Então hoje A gente está vivendo Um tempo de tanta violência É bom a gente prestar atenção Ao que está estimulando O que está provocando O que está fazendo Com que as pessoas Se tornem tão violentas Assim Certamente Esse tipo de atividade É uma que precisa ser combatida O tenente Diego Estava comentando Sobre A nossa humanidade Hoje Tão evoluída Ainda se deliciar Com questões dessa ordem É um incômodo Que vem na alma Como é que hoje A gente Que se diz Tão evoluído Tão isso Tão aquilo Se permite Judiar de um animal Da forma que acontece Quando a gente está falando De um marrinho Como é que é preparado Um animal Para participar De um marrinho Ele tem que estar saudável Para brigar Não pode ser um animal Fraco Um animal Com alguma debilidade Ele tem que estar bem saudável Agora via de regra O que eu conheço bem Porque já fui em muitas Já estou em muitas Criadoras de galos para rinha Os animais ficam em condições Muito ruins Em caixas pequenas Abafadas Muitas vezes escuras Sem muito espaço Para mobilidade Porque você não pode Obviamente Mantê-los em espaços abertos Porque eles brigariam Uns com os outros Então a criação desses animais É uma coisa bem sofrida É uma atividade que demanda Muito sofrimento Do animal E dentro dessa coisa Do que você estava falando Da violência Suzane Eu estava lendo um pouquinho Sobre isso Que especialmente Quando vai acontecer Uma briga Eles são submetidos Mais do que nunca A algumas condições De altíssimo estresse Que é para eles estarem Assim bem violentos Bem zangados Bem querendo comer Destruir o outro Para aquele momento Da briga Efetivamente Existem até pessoas Que fazem seleção Melhoramento Que a gente chama De pioramento genético Mas melhoramento Dito melhoramento genético Para isso Então existem linhagens Já próprias Não só de cães Mas também de canários E de Que eu tenho mais Ouvir falar mais sobre isso E de galinhos De galos Galos Próprios para isso Quer dizer Isso também é uma coisa Totalmente não apropriada E tecnicamente Cientificamente Também não recomendada Porque esse animal Ele não foi feito para isso É um processo Completamente Como a gente chama Antifisiológico O que deve ser O que que baliza O bem estar animal É a gente buscar Aproximar Da fisiologia Do normal Daquele animal Como ele viveria Na natureza Mesmo animal doméstico Como ele estaria Mais confortável Mais próximo Da sua vida Na natureza E na natureza Um galo Ele não vai brigar Com o outro A não ser para defender Exatamente o que já foi falado aqui Questões reprodutivas Disputas territoriais E mesmo assim Uma briga eventual E que um se afasta O mais fraco se afasta E o mais forte permanece E não ali continuamente Depois de ser colocado Num depósito Como foi falado E depois voltar Para aquela briga E ser estimulado Para uma coisa Que não é natural Ele não está brigando Para uma fêmea Nesse momento Tem alguns animais Que no caso de galo Colocam esporas Até de metal O que aumenta Até o dano No outro animal No caso de aves Acho que canários Eles colocam a fêmea Porque na natureza Eles brigam pela fêmea Eles colocam a fêmea Para que eles briguem E óbvio que ao final Da briga A fêmea é retirada E eles são Se voltam de novo Para suas condições De maus tratos E aquilo é utilizado Só para estímulo Mas no caso da espora Então aumenta E muito dano Muitos animais Ficam mutilados Então é E eu vi que eles São privados Inclusive De relações sexuais Para poder também Estarem mais Irritados Mais Agressivos Estressados É E a condição Que eles ficam depois É uma questão Muito forte ética Também Como eu falei Eu sempre trabalhei Muito com ética E bem estar E um está interligado Com o outro Então às vezes Para nós Médicos veterinários Isso é muito complicado Porque quando você Chega Quando chega até O seu consultório Um animal assim E você visualiza E identifica Que provavelmente É um animal Que veio de uma briga De uma rinha Isso é muito colocado Dentro das universidades Discutido isso Qual a postura Nós fazemos um juramento Nós temos que salvar o animal Essa é a primeira parte Agora eu não posso Continuamente Atender esse animal Porque senão Eu estou estimulando Também Retroalimentando Esse Essa indústria Né De terror Para o animal Então a gente Pode sim Olha eu vou atender Nesse momento Porque eu tenho Que salvar o animal Se ele estiver Numa situação crítica Agora eu não vou Voltar mais a fazer isso Porque também Se ele achar Né Um respaldo Toda vez que ele Trouxer um animal doente Ou machucado Para voltar Para a rinha Não Ele não pode Ter isso Porque você vai Tratar dele Para ele voltar Né Para ele É É difícil É desumano Eu vou fazer um comentário Em cima dessa fala Da Suzane Essa preocupação Em relação A saúde do animal É enquanto ele pode Render lucros Ao proprietário Aquele que está apostando Na vitória dele A partir do momento Que ele não tem mais condições De lutar Não tem mais condições De brigar Por idade Ou por algum problema De saúde Ele é descartado E eu fico muito impressionado Como você vê A mobilização das pessoas Né É Para esse tipo De De questões Né As questões que envolvem Dinheiro e sofrimento animal Eu posso extrapolar isso Em relação a vaquejada Eu fiquei muito impressionado Com as carreatas de ônibus Que foram até Brasília Para protestar Em prol da vaquejada E você não vê Essa mesma movimentação De pessoas Né Reivindicando melhores condições De saúde De educação Mas você vê Aquela esplanada dos ministérios Lotada de pessoas Brigando pela manutenção Dessa tradição cultural Chamada vaquejada É a mesma coisa Tudo que envolve sofrimento animal Envolve dinheiro Envolve ganância Você vê pessoas manipulando Políticos manipulando A opinião pública Essa questão Ela é muito além Da rinha de galo Isso é muito maior É Eu acho que a grande O que Assim O grande Ponto Né Até da gente Estar refletindo Aqui sobre essa questão Da rinha de animais É a gente poder considerar Que tudo que a gente Está conversando aqui Vai muito além Da luta Né Vai muito além Da luta Vai A gente está falando Dos reflexos Disso Na sociedade Dos reflexos Disso Em cada um de nós No reflexo Disso Também A gente está se tornando Pessoas melhores A gente está cuidando Melhor do planeta Sem dúvida nenhuma Porque Isso é um sistema Efetivamente integrado O que Que a legislação Antes de eu falar Na legislação Tem uma pergunta De telespectador Acho que é melhor Fazê-la agora Primeira Vocês já presenciaram Existe A rinha De peixe Beta Rinha de peixe Eu ouvi falar Mas nunca presenciei Já peguei Num pet shop Pessoas Que compravam animais Peixe para rinha Mas nunca presenciei uma Alguns alunos Relataram isso Em trabalhos Que nós desenvolvemos Trouxeram até dados Tem trabalhos Também já científicos Levantados sobre isso E a gente já tem Algum índice Mas é mais Na Ásia Uma questão cultural Mais Daquela região China No Brasil tem Existe Já se ouviu relatos Eu nunca vi também Graças a Deus Nunca vi nenhum desses Mas existem relatos Sim E até vídeos Mostrando isso Já vinculados Na internet No Youtube Eles trouxeram isso A gente podia ter trazido Alguns vídeos Aqui para mostrar para vocês Mas eram coisas Tão violentas Não só sobre Essa questão do peixe Mas as brigas De Galos De canários De cachorros Entre pitbulls Por exemplo Que é um dos cachorros Mais utilizados Mas ela é tão agressivo Tão Fez tanto mal Para a gente Que a gente preferiu Não trazer vídeo Não sabe Para mostrar A gente só quer Ficar conversando Mesmo sobre essa história E a outra pergunta De telespectador É se na opinião de vocês O MMA É uma espécie de rinha Entre humanos De forma alguma Ninguém está ali obrigado Basta dizer isso Um critério já é esse Ninguém está ali obrigado O animal está É um assunto polêmico O ser humano Ele começou No mesmo nível Como a gente pode analisar A época dos gladiadores Onde um grande público Ia para assistir pessoas Lutando até a morte É óbvio que eu acho Que com o tempo Pelo menos em relação Ao seu semelhante O homem conseguiu Se posicionar E pensar De uma forma Um pouco mais Racional E conseguiu ver Que aquilo ali Realmente não cabe E o MMA No caso Em dia A gente vê De uma forma Mais profissional Você tem um acompanhamento Médico Você tem um conjunto De regras Que evitam Evitar não Vamos dizer que mitigam As lesões Dos atletas Então acho que Entrar nessa seara Seria Acho que seria Um pouco de exagero Mas é óbvio Que a gente tem Que sempre Tenha em mente Que nós Enquanto animais O ser humano É um animal E nós temos instintos E acredito Que esse lado Desse lado Da violência Mas deve ser Trabalhado Em toda Sociedade Você falou Dos seres humanos Que eram obrigados A brigar Realmente em arenas Repara que toda A evolução De uma sociedade Passa por isso Pelo reconhecimento Dos direitos humanos E dos animais Quantos países Já vão reconhecer Os animais Como sujeitos De direitos Verdade Verdade É uma evolução Da humanidade A gente sempre fala isso A humanidade precisa evoluir E um dos parâmetros É o tratamento Aos animais Verdade Parâmetro De avaliação De uma sociedade De evolução De uma sociedade Concordo Nesse sentido De prioridades De prioridades Em termos De políticas públicas No sentido De focar Esse cuidado Com animais Queria conversar Com vocês Agora sobre Essa questão Da legislação Brasileira A gente já vai Para o nosso intervalo Dou uma paradinha A gente volta Está no bloco Aí falando Sobre esse conjunto De leis Está bom Vamos lá Isso aí E aí Você participa De rinha De animais Você se diverte Você é daqueles Que vai lá E faz uma aposta Ou pior do que tudo isso Me perdoe Mas é pior mesmo Você é alguém Que até cria animais Para participarem De rinhas É A gente estava falando Estudos sobre isso Eu acho que todas as pessoas Que promovem isso Deveriam ser estudadas Deveriam ser tratadas Deveriam ser cuidadas Na minha opinião Elas é que precisariam Ser o foco Desses estudos todos Com certeza Loucura Antes da gente entrar Em legislação O que é feito Nosso telespectador Está querendo saber O que é feito Com os animais Para onde Eles são levados O que é feito Com os animais Quando vocês estouram Uma rinha Por exemplo E aí Unanimidade Esse é o grande problema Esse é o grande desafio É o grande desafio Quando você Lida com uma situação dessas Porque você não tem Para onde encaminhar Esses animais E até mesmo Como o Bruno Falou Vamos dizer Dos galos Você pega Dez galos Você não tem como Acondicionar aqueles animais No mesmo lugar Porque eles são animais Territorialistas E tudo mais Então eles precisam De um espaço Eles foram treinados Para brigar um com o outro Não querem ficar juntos Eles precisam ser reabilitados Que é outra coisa também Não é qualquer forma Que a gente pode Deixá-los em qualquer local Precisa ter um trabalho De reabilitação Desses animais Sério Não só físico Mas como também Psicológico mesmo Na parte emocional Condicionamento Que eles sofreram Terrível Naqueles anos Todos Alguns animais Por anos Sendo torturados Condicionados Um tipo de Ação e reação Agora realmente É um tratamento De reabilitação De reabilitação Em relação Às políticas públicas Essa parte Da carência Da deficiência De locais Para onde encaminhar Os animais É importante ressaltar Aqui um Eu digo aqui Até quase que um descaso Do poder público Em relação a isso Porque a carência Em relação A alocação de animais Resgatados Em uma situação Como essa É tamanha Que a gente Chega ao absurdo Ao cúmulo De deixar a pessoa O proprietário A pessoa que cria Os animais E que os utiliza Para a rinha Como depositário Daqueles animais Que são apreendidos A gente chega a esse absurdo Pela absoluta carência E falta de políticas públicas Para lidar com esse problema Não só de animais de rinha Mas qualquer animal Em situação de abandono Em situação de maus tratos Existe uma carência Muito grande De políticas públicas Para isso Qual é o tipo De punição Que existe Para quem pratica A rinha De animais A gente Vocês já disseram É proibido A lei proíbe Isso não é permitido Na prática Nada Na prática nada Não acontece nada O que é que a legislação A pena prevê pena A pena prevê pena De três meses A um ano De detenção Os crimes com pena De até dois anos De detenção Ou de reclusão Eles são julgados No juizado especial criminal De acordo com a lei 9.099 Esses crimes Existe a possibilidade Para os crimes com pena De até dois anos De reclusão Ou de detenção Existe a possibilidade Do Ministério Público Oferecer à pessoa Uma pena alternativa Uma transação penal Em troca de extinção Da punibilidade Daquele processo Aquele processo Fica extinto E você paga Uma cesta básica Ou presta serviços Comunitários E aquele processo Ali é extinto É por isso Que uma das propostas Que a gente tem hoje É de mudança E de punição Não digo tanto Quanto reclusão Porque também A gente está com O sistema penal Muito sobrecarregado É de multa Dinheiro Já que é feito Por dinheiro Em outros países Isso já acontece Nós temos exemplos Aí na Europa Que é 17 mil euros A multa que se paga Por exemplo Se for Uma pessoa for pega Praticando maus tratos Com animais Ou abandono Então o que a gente Está pleiteando É justamente multas altas Porque quando doer No bolso Talvez a pessoa comece A pensar um pouco mais Sobre isso Porque essa questão Bruna A gente vive isso Eu estou vivendo isso agora Assumir a subsecretaria Há cinco meses e meio E eu encontrei Já um sistema Sobrecarregado O local Onde a gente tem Como abrigo público Ele está super lotado É verdade E a sua IPA Está super lotada Que é uma ONG particular Não é pública As pessoas até acham Mas não é E faz o trabalho Do Estado Há muito tempo Está super lotada São cinco mil animais Eu tenho hoje Novecentos animais No local Que já está sobrecarregado Que já está sobrecarregado E a gente constrói um abrigo E no dia seguinte Ele está lotado Essa é a questão E aí tem que ser Uma quebra de paradigma E uma participação maior Da sociedade Com certeza Eu tenho recebido Oferecimentos De pessoas Que têm sítios Ex-alunos Que já atuam Em outras áreas Para acolher animais Porque a gente precisa Ter essa participação Da sociedade Quando eu pulverizo Também Os animais Tanto apreendidos Quanto abandonados Eu diminuo o abandono Que é uma lógica perversa As pessoas querem Tirar da consciência O fato de que Ah, eu deixo no local Onde alguém vai alimentar Vai cuidar Vai dar água Vai dar abrigo Ele está bem Não está bem Ele vai passar o resto Da vida preso Qual o crime Que esse animal cometeu É isso o grande desafio Que a gente tem jogado Um pouco Para as pessoas pensarem Para a reflexão Porque eu sempre coloco Essa questão Que por óbvio A gente precisa De políticas públicas Para diferentes atividades Para regular O movimento da sociedade Mas as políticas públicas Elas não resolvem tudo É a sociedade Se mobilizando É a sociedade Interferindo É a sociedade Participando Sendo parceira Sendo parceira Que vai fazer a diferença E vai fazer Com que as políticas públicas Se tornam Se tornam Afetivas São Celeste Há pouco tempo Eu vi Existem vários projetos De lei tramitando No Congresso Nacional Com vistas a aumentar A pena Para esse tipo de crime Não só Crime de maus tratos Contra animais Como crimes Com tráfico de animais silvestres Posse regular de animais silvestres E eu tive a oportunidade De ver o senador Magno Malta Fazendo uma comparação Entre a pena Que estava sendo aplicada Do projeto de lei Que visava Incrementar a pena Para pessoas Que praticavam Esse tipo de crime Com penas De lesão corporal Então ridicularizando Obviamente O agravamento Nada contra o senador Estou fazendo apenas um comentário Que essa questão Muitas vezes É mitigada Porque parece um problema menor Porque vai se importar Que um animal Está sendo maltratado Quando há pessoas passando fome Quando há crianças na rua E na verdade não é É um problema grave E esbarra nessa dificuldade E se ele tivesse pesquisado E todos pesquisassem mais Iam entender Essa ligação direta Da violência Volto a dizer A importância maior é essa Isso tem que ser ressaltado A violência contra animais Ela é só a ponta do iceberg Da violência contra o ser humano Isso é claro Já está comprovado As pessoas têm que tomar ciência disso É nosso também objetivo E é uma das funções Do poder público Também educar Perfeito As pessoas em relação a isso Por isso em todos os lugares A gente já está Conscientizar e educar É isso também Que nos motiva Para estar aqui Falando Falando com o nosso público Levando essa mensagem Para as pessoas Porque a gente tem que trabalhar Com conscientização Conscientização é educação E a educação É que move o mundo A gente tende sempre a dizer assim Não, mas é educação E educação A gente pensa que é papel da escola Só a escola que educa Não, a escola não educa Não é que a escola não educa A escola é parte do processo de educação De qualquer sociedade Mas a educação Ela vai acontecer Primordialmente dentro das nossas famílias Ela vai acontecer Nos nossos grupos sociais Ela vai acontecer a partir de cada um de nós Ela vai acontecer a partir de informações Que você obtém aqui Nesse programa Com especialistas Como a gente está trazendo agora A gente quer tocar o seu coração Participando você ou não Da rinha de animais Mas você sendo Trazendo para cada um de nós Essa responsabilidade De ser um agente social De cuidar De cuidar também dos animais Eu vou já te dar a palavra Você trouxe esse exemplo Mas eu estava aqui na minha cabeça Desde sempre pensando assim Quantas pessoas devem estar dizendo Caramba De repente o pessoal está falando Lá em defesa do animal Em tratamento psicológico para o animal Olha para a saúde pública Olha como é que está a população Do Brasil, do Rio A gente olha E a gente tem uma preocupação enorme Mas isso não pode significar Que a gente deixe de se preocupar Com esse outro lado dos animais De jeito nenhum Desculpe Complementando a questão das nossas leis Nós podemos observar Que as nossas normas Elas são muito ineficientes Em todas as esferas Em toda a esfera penal E uma coisa que a gente vê como crítica a isso É que as pessoas dizem que o fato da lei Vamos posicionar da seguinte forma A lei, ela é muito branda E ela não gera uma punição eficiente Ao criminoso Já é um caráter profilático Exatamente Só que as pessoas Elas acham que a lei tem que ser branda Porque elas alegam que A punição em si Ela não vai resolver o problema Isso é um fato Realmente você punindo Você não resolve problema nenhum Só que você tem que entender Que é o seguinte A conscientização A educação Isso tudo é o que vai resolver o problema A médio e longo prazo Mas você não pode fechar os olhos E deixar de ver que o problema está acontecendo Enquanto o problema está acontecendo Além da educação Da conscientização E de tudo mais Que deve ser feito Para que se evite o cometimento do crime Você deve ter em mente Que o que está acontecendo Não pode ser tolerado Então nós precisamos de normas rígidas Normas que funcionem de fato Não é tecendo críticas Mas como a gente pode observar Que tipo de norma é essa Onde uma pessoa mata um pai E pode sair no dia dos pais Para poder visitar o seu pai Mas é altamente pertinente o que você está falando Isso é uma norma esquizofrênica Uma coisa que não faz sentido nenhum Sociedade doente Aí você para para ver As cadeias estão super lotadas Nós temos que parar de prender Não, espera aí Não é assim Você tem que Realmente você tem que evitar Que o crime ocorra Como você evita? Com educação Mas na educação não é ensinar Um mais um igual a dois Não é o português e matemática não A educação ela vai muito além do que isso Valores morais A nossa sociedade precisa de ética e moral É isso que nós precisamos E isso você só aprende com exemplo Com família Exemplo e família Na escola o professor pode complementar isso Mas o português, a matemática O nível superior Não vai te transformar em uma pessoa melhor É o que nós vemos no nosso país As pessoas que cometem crimes São desde os analfabetos Até as pessoas que possuem doutorado Até aqueles que possuem uma capacidade intelectual grande Só que a questão é o seguinte Inteligência é diferente de sabedoria Então nós temos que entender Que eles precisam de sabedoria Precisam entender a sua posição no mundo Não de forma filosófica Como cidadãos Isso aí, como cidadãos Precisa de humanidade Entender a importância do outro E de se E se colocar no meio Como eu falei O homem se coloca acima dos animais Mas ele se coloca acima dos seus semelhantes também Então quando a gente ataca Essa questão do ser humano Se ver acima da natureza Ele tem que se ver como igual a todos Nós não somos mais importantes Uns dos outros E a lei Nós temos que buscar leis mais severas Lembrando que não é ela que vai resolver Mas a gente não pode fechar os olhos A lei é um regulador A lei é um regulador Sem dúvida Até porque o Brasil tem leis excelentes Excelentes Você pode passar por várias esferas Que o Brasil tem leis excelentes Mas não basta ter a lei A gente precisa ter o cumprimento da lei A gente precisa ter A lei do Brasil não é excelente não A nossa lei é muito Muito cheia de lacunas Ela abre muita margem Aos seus aplicadores Aos agentes que aplicam Para que eles possam relativizar condutas É o que nós vemos O 100% com a fala do dia Agora por exemplo A gente tem um A gente na atividade policial vê isso O estatuto da criança e do adolescente Por exemplo É um estatuto que ele é É visto no mundo inteiro Como um dos melhores Você vai pegar Mas o que adianta Se a aplicabilidade é frágil Se a aplicabilidade é Mas é isso que eu estou dizendo Porque existem leis Que não fazem Com que aquilo seja aplicado Você escreve coisas Que elas parecem muito boas Mas na hora de aplicar Na hora Elas não acontecem Nós temos que entender É isso aí As leis elas podem ser muito bonitas Mas você tem que entender A sua aplicabilidade Ao nosso país Você tem uma lei Que funcionaria muito bem Num país de primeiro mundo Existem países Onde você Você sabia que A pessoa tem um negócio Um sacolão Um exemplo né Onde você vai para comprar frutas A pessoa entra Pega o que tem E tem o preço Ela deixa o valor Daquela Vou pegar 5 bananas É 5 reais Deixa 5 reais Numa cestinha Numa caixa Num país desse Você pode ter a lei Qualquer A nossa lei Num país desse Seria excepcional Verdade Mas não é o nosso caso É para evoluir Para evoluir Nós não temos essa evolução toda Até como professora Esse país Que isso acontece O nível educacional É excelente Para todos Do pobre Nível moral e ético A educação A moral e a ética Faz parte da educação Mas a moral e a ética Tem que estar acima De qualquer conhecimento Eu acho que O que você colocou A gente olha para a educação Como conhecimentos De matemática portuguesa E não é só Isso é uma educação formal Isso é uma educação formal Uma parte de um processo O exemplo prático A educação Ela traz falta A mesma pessoa Que o Einstein A teoria que ele inventou Que foi excepcional Para o avanço da física Também foi o mesmo Que foi utilizado Para a bomba atômica Então o conhecimento Ele tem que ser acompanhado De moral e ética E valores O conhecimento Por si só Não nos leva a lugar algum Nós fizemos um programa Aqui onde tínhamos Um cientista Que ele dizia Que a ciência é a moral E é E precisa ser A ciência precisa estar Junto com a moral A ciência não é a moral A ciência Eu concordo Com o que ele disse Diferentes opiniões Tranquilo A ciência é a moral No sentido de que Ela vai desenvolver Conhecimentos Caminhos Vai desenvolver Questões Só que o uso Dessa ciência Ela pode ser usada Para a bomba atômica Ou pode ser usada Para outros O uso É que ele precisa Ser regido Pela moral Eu não quero Desculpe Eu não quero Criar polêmica São opiniões diferentes E as pessoas Cada uma vai Será que a ciência Testar animais Manter os olhos deles abertos Posso só fazer mais uma observação Na parte educacional Que é uma parte Que eu vivo Há muitos anos A educação Ela gera Até mesmo Valores morais E eu não falo Quando a gente fala Em educação Educação não é só Mesmo que seja na escola Nunca será Porque a educação No Brasil Ela é vista assim Mas quando a gente Parte para países Estudos em países Desenvolvidos A criança fica o dia inteiro Num colégio Onde ela aprende Não só a matemática E o português Mas também valores morais É verdade A partir do momento Que ela aprende a cuidar Por exemplo Da limpeza do seu colégio Aprende a ser um cidadão Mas ali não foi o conhecimento Mas é o Quando eu falo A educação Queridos O meu tempo está Completamente estourado E aí eu preciso Fechar o bloco E para a gente dizer isso Essa é a educação Que transforma o mundo Essa é a educação Que a gente tanto Quer ter Essa é a educação Que a gente precisa trazer Para as nossas escolas Mas especialmente Para as nossas famílias E para a vida De cada um de nós Individualmente É essa que transforma o mundo Se não Não tem alternativa Eu preciso ir para o intervalo Vou para o intervalo E a gente volta Para os nossos comentários finais Vamos lá É isso aí O nosso tema é rinha de animais Mas a gente percebe Que o que está por trás Ou diante desse tema Na verdade É a questão da ética A questão da humanidade É a questão Do nosso relacionamento Com a natureza Com o mundo Hoje em dia A gente tem muito Essa questão Parece que nós humanos Estamos olhando muito Para os nossos umbigos Próprios E a gente esquece Que se nós não olharmos Para o mundo Se nós não começarmos A tentar Para a nossa humanidade A coisa vai ficar Muito difícil Muito difícil Muito difícil Eu assim O programa Está terminando Eu tenho dois minutos Aqui para acabar o programa Então eu queria deixar Esse tempinho Para vocês É colocarem Despedida E mensagem final De vocês Quer começar? Quero Eu faço coro Aqui com a fala do Diego Em relação a esses aspectos É importante você dar valores Você ensinar Você formar cidadãos Para poder cobrar Desses cidadãos Na verdade O que acontece hoje em dia É o contrário Você pode até criar Leis boas Que no papel São muito bonitas Mas que não tem Aplicabilidade Que não funcionam E a gente vê isso No dia a dia A gente está na ponta Desse problema A gente vê o mal acontecendo Ao ponto de você pegar Três vezes a mesma pessoa Em três semanas consecutivas Cometendo o mesmo crime E vê-la obrigada A sair pela porta da frente É muito frustrante É muito frustrante Para nós Para os agentes públicos Que trabalham com isso Que são envolvidos Com essa questão Por diferentes motivos Ou por amor à causa Ou porque foram lotados Naquele setor Não importa Mas ver que o fruto Do seu trabalho Não rendeu E a gente precisa De leis sérias Sejam cumpridas Sejam aplicáveis E nós não temos isso atualmente O trabalho nosso Fica fragilizado Fica aí Essa constatação E a gente tem que buscar também Desenvolver políticas públicas De prevenção De educação De acolhimento De tratamento De bem-estar desses animais Apoiando também Inclusive as ações Apoiando Não só As pessoas Que querem Juntando Unindo pessoas Que querem lutar Em função Da proteção Desses animais Essa é outra Ação importante E apoiando também As ações De vocês Buscando alternativas É o que a gente tem buscado Agora Para pessoas Acolherem esses animais Para que eles tenham Uma vida melhor Depois De tanto sofrimento Esse é o nosso objetivo Concordo plenamente Que a secretária Que a secretária de saúde Que o prefeito Então você tem que Se ver inserido Nesse processo E você tem que ter Consciência De que aquilo é errado Você tem que conversar Com as pessoas De que aquilo é errado E se aquilo não for suficiente Você deve fazer A sua denúncia Deve atuar De alguma forma Seja com uma conversa Ou com uma ação De denúncia Isso é extremamente Importante Apesar da Polícia Civil Fazer o trabalho Da investigação Da Polícia Militar Fazer o trabalho Dela De ir até o local Reprimir aquele problema De forma imediata Isso só é Mais eficiente Quando tem a Colaboração Da população Perfeito A gente está vendo Que esse é um fator Primordial E preponderante Para tudo Até para o momento De corrupção Que a gente vive No nosso país A gente é muito fácil E tem muita facilidade De apontar para o outro Mas tem que começar Por cada um de nós Mudando Os nossos hábitos O nosso olhar O nosso posicionamento A nossa tomada De decisão A gente não pode esperar Que o mundo nos mude Nós temos que mudar Tem um ditado Que diz que nada muda Se você não mudar Então tem que começar Por nós Queridos Muitíssima obrigada Pela presença Pelo papo aqui Foi muito bom Conversar com vocês Tá bom Obrigada a você Que esteve conosco também A gente termina o programa Com a Rizy Araújo Cantando para a gente Obrigada Paz Eu sei quem eu sou em Deus Eu sei o que tu podes fazer Preciso sentir o teu mover Quando dobro os meus joelhos Faço a minha oração Coloco minha fé em ação Eu sei o que tu podes fazer Eu sei o que tu podes fazer